Vamos ver, é um grenal. O melhor, quem joga melhor vai vencer o jogo. Tá bom, muito obrigado. Agora vamos ao depoimento também. O nosso time está preparado, já treinamos seis meses e vamos ganhar. Segundo o time do Brasil vai vencer os melhores, então vamos ao centro de nós. Então já está a vitória concretizada. Você já está no aquecimento. Eu estou aquecendo. Ô Tadeu, você deixa o depoimento aqui. Olha, pelo barulho que está fazendo o nosso time aí, merecemos ganhar. Mas não sei se o adversário vai permitir que a gente faça isso. Tá bom, tá bem. Eu deixo o depoimento aqui também. É, nós os colorados estamos tranquilos, nós temos o centroavante que garante a pisada, então nós vamos nos preocupar, porque nós estamos preocupados com a cerveja e com a carne depois na janta. Enquanto os gols estão garantidos, senão não vamos nos preocupar, está tudo certo. Então também, você quer falar também alguma coisa? É, é, o Jorge também já está no aquecimento aqui, então a gente pode deixar o depoimento aí. Eu sou craque no time aí. Craque do time. Quero ver, você mostra em casa depois. Aqui, olha, deixa o depoimento aqui agora. Aqui, o jogador? É, você vai ser o jogador, né? Ah, o outro jogador? É, o jogador também, bastante. O outro jogador? A camisa é bonita, essa vermelha, assim, né? É, né? O depoimento dele também, né? Depoimento também, pô. Ele quer aniversário anterior. Pois é, acho que até é o Tadeu, parece que é. E a homenagem do Brasil e nós vamos... Brasil e todos juntos. Nós vamos apresentar quem? Vai ser, vai ser Grenal, né? Então, beleza. Já comeu o framenguista, estou na área, então. Estou na área também. Beleza? É, o jogo promete, mas ainda para... Nosso time aí está superior, o Grêmio vai dar uma agulhada hoje, 5x0. 5x0? É. Vamos ver, tá? Põimento e pronto. Acho que vai ser um grande jogo, o Branca de Neve, o arqueiro do Grêmio. É flamenguista, mas... Flamenguista, mas é pro Grêmio mesmo. Mas nós vamos ter o... Você é colorado, né? Nós temos o artilheiro, que é o Brasil, e o melhor zaga da Vicar Navarro, porque é o Tadeu, então está tudo controlado. É tudo em casa. Tudo dominado. Beleza. É goleada. É goleada. Vou pegar o depoimento também. Ah, exatamente, né? Sem dúvida. O que você acha do jogo hoje? Vamos esperar um grande jogo, né? Todas parentadas aí, o Brasília que é o patricinador hoje do jogo aí. Mas é uma boa representação aí. Se Deus quiser, vou ver se eu consigo fazer o mesmo gol, né? Nós não saímos, ou no centroavante. Um vai ser pra começar, né? Um pra começar, né? E o resto depois eu me encarrego. Só que estamos com um time forte hoje, né? Estamos com um time superior o nosso. Mas vamos lutar, que vença o melhor, né? Vença o melhor. O que você acha do jogo? Eu prefiro ver pra quem é, né? Não, não quero falar sem comentários no final. Vai cumprimentar o marido aí, que é feminista. Tem que me alojar? Não, eu não sei. Deixa eu ver primeiro. Esse é a mulher. Ah, muito bem. O jogo. Primeiro de tudo, eu quero cumprimentar o meu amigo. Você está aí. Como é que está? É um prazer. E com muita alegria e até satisfação por vê-lo vestido e trajado nessa cor, né? De uma cor bonita. E ao mesmo tempo cumprimentar e agradecer o Brasil pela brilhante ideia de reunir a família de vir aqui, né, passar os momentos com a família jogando futebol. Muito bem. Muito bem. Vamos lá pro jogo depois. Tá bem, né? Não, não. Eu já sou o jogo, né? Mas o jogo, né? Como é que... Ah, do jogo. Acho que vai ficar bom, né? Vai, Inter vai ficar bom. Então tá. Deixa eu ver aqui, ó. O Inter? E você está puxando? Ah, eu sou colorado. Eu vou ter que filmar, então. Eu tenho que ficar meio neutro na jogada. Todos eles. Todos os jogadores. Todos. Todos os futebolistas. Todos os futebolistas. Todos os futebolistas. Todos os futebolistas falaram que depois nós queriam assistir. Tá, então. Eu quero deixar um depoimento também agora? Não, não, não. Não. Não, mas todos... Você vai deixar um depoimento aqui também agora do jogo, né? O que você vai achar? O jogo da família, né? Vamos ver. Eu trouxe os colonatos. Pois é. Eu acho que é a grande maioria. Eu vou depoimento. Cruzinha também quer deixar um depoimento aí? Eu também vou ter se concentrado. O que você vai achar do jogo? Eu vou achar esse jogo beleza. Beleza? Tu acha que vai ser parelho, o jogo? Quem que vai ganhar? Vai dar coragem. Vai dar... Eu só peguei a camisa do Inter financeiro. É. Tá, mas tudo bem, né? A torcida já tá cansada. A torcida já tá cansada. Cansou a torcida. A torcida já tá cansada. Tá, mas tudo bem. Tch, nós estamos... Quais ir lá? A torcida já tá cansada. Tch, eles estão... Tch, eu tô... Tch, eu tô... Tch. Tch, eu tô... Tch. Tch, eu tô... Tch. Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Alan. 원�aman. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa! Aplausos 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 Não, 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 não 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 Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tira, tira! Vá! 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 Amém! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Vai! Aplausos 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 Margo C shallum Find him O que é isso? . 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 Vem, abre pra mim a bateria. Puxa pro lado, embaixo tem ali ó, ali mesmo, embaixo, tem uma tampinha, não, parte de baixo tem uma tampa, ali ó, isso, ali tem uma bateria. Esse aí. E aí? 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 De novo. E aí? 3, 2, 1 Vamos, brother! Tá, 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 tá! Puxa, se desceu! Não tem mais! Não, não! Aile, aile! Aotecamos! Aotecamos! Ah! Agora! Vai, 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 vai! Vai, vai! Zurich O Juninho vai pela... Vai ser lá! Vai ser lá! personalmente mais nauita Em próxima hora nur tra eine Baile Outra, meu! Volta, Vili! Volta, Vili! Volta, Vili! 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 Volta, Vili! Volta, Vili! 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 Aplausos 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 Vamos lá! Eu não gosto 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 O que é ele? O homenagem. O homenagem. O homenagem. O homenagem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Caiu, né? Foi bom o jogo? Caiu, né? Deu uma olhada aí. Foi ótimo. Eu sei porque o time do Grêmio perdeu, sabe por que foi? Porque não trocaram o campo, aí é o campo azarento. O jogo foi difícil, mas tendo o Tadeu de zagueiro, o Jefferson de meio campo e o Tio Brasil de centroavante, jogam com um a menos. O defluimento do adversário também, do Grêmio também, não foi o jogo. Eu acho que foi a camiseta mesmo. Camiseta pesada. E o goleiro, não tinha goleiro? Não tinha goleiro também. O problema é que foi pouco aquecimento. Eu acho que foi isso. Nós chamamos o time do adversariante ganhando. Tinha muito buraco na tampa. É que o adversariante também, não é? Onde chamam o adversariante ganhando? Estava chato, não é? Na verdade o jogo foi ajeitado. Foi. Foi tudo ajeitado. A gente vai fazer outro jogo. Outro jogo, não é? Bom, é o adversariante. É? Não tá bom. Cuidado. Como é que foi o jogo então? Olha, o jogo foi excelente. Poderia ser melhor se nós não tivéssemos a educação, a habilidade, o reconhecimento ao anfitrião. Porque nós podíamos ter ganhado. Nosso time era muito superior ao deles. Mas... Mas... Pra homenagear o aniversariante, aí a gente não ganha a partida. Fica feio, né? Todo mundo entendo. Pelos risos vocês estão vendo que eu estou certo. O ano que vem não paga mais a carga. Se nós ganharmos de goleado, ano que vem não tem mais, né? Então tem que dar essa chance para o aniversariante. Ô, Tadeu, estava ajeitado? É. Pelo que estão falando, parece que estava ajeitado. Eu senti muita facilidade, parecia que não tinha adversário. Então devia estar ajeitado, né? Nós queremos mais uma festa, o ano que vem, senão nós teríamos ganhado, Tadeu. Se não, isso daí é... Valeu o gol, valeu, né? Sim, não. Eu permiti e fiz, né? Nunca isso estava... Emplacado. É. No centroavano estava errando bastante, mas depois terminei acertando. Graças a Deus foi um grande jogo. Excelente. Estilo do Papai, dá tchau, Tio. Dá tchau que nós vamos. Isso. Obrigado.